Silva, muito boa tarde. O que é que espera do jogo da manhã? Um jogo de exigência máxima. Vai jogar fora contra uma das melhores equipas do campeonato que ainda por cima tem um treinador que conhece muito bem o Rio Alves. Ou pelo menos vários jogadores do seu plantel. Sim, é verdade. Jogo difícil, mas um bom jogo. Acho que é uma equipa que gosta de jogar e em termos de jogo ofensivo é uma equipa muito forte. E ao mesmo tempo é uma equipa que vai proporcionar de certeza absoluta um bom espetáculo juntamente com a equipa do Rio Ava. Acho que vai ser um jogo em que vão estar em campo duas equipas que gostam de atacar, que gostam de promover o jogo ofensivo. E por isso mesmo acredito que vai ser um jogo bom, um jogo para toda a gente que vai assistir. Infelizmente que não pode assistir no estádio, mas para toda a gente que vai assistir da sua casa. Vai ser um jogo agradável, de certeza absoluta, de se ver. Porque são duas equipas que vão querer ganhar. São duas equipas que vão jogar de uma forma aberta e objetiva no sentido de conseguir os três pontos. Sabemos que vai ser difícil. Como disse bem, é uma das equipas que em melhor momento está no campeonato e que tem uma grande qualidade de jogo e um processo ofensivo com muita variabilidade e muitas soluções. tem um plantel vasto de soluções muito competentes e por isso acredito que vai ser difícil. Mas deste lado, a nossa equipa está forte, está ambiciosa. Como vocês viram nos últimos jogos, acredito que as coisas se vão manter e provavelmente melhorar no sentido de jogo, em termos de qualidade de jogo ofensivo. E por isso acho que vai ser, de ambas as partes, um jogo positivo e de certeza absoluta que vai ser um jogo competitivo. De certeza absoluta que vai ser um jogo competitivo. Bom dia, bom dia. O treinador do Braga foi treinador do Rio Apo e deixou uma herança, como qualquer treinador que está num clube. Há muitas diferenças em relação ao que era a forma de jogar do Rio Apo com o Carvalhal consigo? Sim, acredito que haja algumas semelhanças. Defendemos provavelmente uma ideia próxima de jogo, defendemos provavelmente aquilo que é atacar, defendemos provavelmente aquilo que é construir a partir de trás e promover um jogo de ligação, um jogo de construção, um jogo positivo. Acho que é algo que partilhamos. Agora, para o Mr. Carvalhal é mais fácil, porque o ano passado esteve com todos estes jogadores, ou praticamente todos os jogadores deste plantel, e o conhecimento dele é grande. Provavelmente não vai haver grandes segredos para ele, não é? Isto é uma forma de brincar, entre aspas, com a situação, mas que na realidade existe. É um treinador que conhece bem os jogadores. Agora, acredito que não seja um Rio Apo igual ao Rio Apo do ano passado, e acredito que tanto o Mr. Carvalhal como eu temos soluções para conseguirmos contrariar aquilo que são as equipas contrárias. Nós vamos tentar fazer do nosso lado, acredito que ele vai tentar fazer do lado dele, conhecendo-o mais concretamente, porque teve, ou seja, ligado a muitos destes jogadores durante algum tempo, e acredito que poderá ser mais fácil, mas acho que descobri ali um bloco de notas do Mr. Carvalhal, e vamos ver se conseguimos criar uma surpresa também para conseguirmos, nós, acima de tudo, estrategicamente, promover um bom jogo e, acima de tudo, estrategicamente, fazer tudo para ganhar. Mário, boa tarde aqui. Boa tarde. Este é um jogo que requer uma estratégia diferente, preparou-a, atendida que o outro lado tem, de facto, uma equipa fortíssima, um plantel recheado de grandes valores, com o Galeno, por exemplo, em grande destaque no Campeonato. Isto requer uma estratégia diferente, uma abordagem diferente? Todos os jogos, como vocês sabem, e que lidam com isto diariamente e todas as semanas, vocês veem que todos os jogos são diferentes, todos os jogos têm a sua parte estratégica, diferente, consoante o adversário que se vai encontrar pela frente. Agora, nós o que queremos é continuar e dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer, sabendo, como disse bem, que será um jogo difícil perante um adversário com grande qualidade e com grandes executantes, mas vamos tudo fazer, como sempre fazemos, para contrariar. Para contrariar. Ou seja, todos os jogos têm o seu lado estratégico, todos os jogos têm as suas diferenças em termos táticos. É lógico que podemos ajustar sempre situações de um jogo para o outro, mas vamos tentar manter a nossa ideia, como temos vindo a fazer até aqui, tentar atacar, tentar criar situações de golo, tentar finalizar, tentar vencer o jogo, que é isso que queremos e estamos muito conscientes que temos condições para o fazer. Agora, sabemos que do outro lado vamos ter uma equipa que nos vai requerer também, como é lógico, atenções do ponto de vista estratégico, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos. Bom dia, Mário Silva. Estamos a aproximar-nos da altura do mercado. Sei que ainda faltam alguns dias, mas certamente os alvos que poderá querer já estarão identificados. Fala-se de algumas perdas que o plantel possa vir a ter, no caso de Matheus Reis, no caso de Bruno Moreira. Já pediu ao Presidente algumas peças que possa precisar para fazer os devidos ajustes? Sinceramente, não. Eu acho que está próximo, mas tudo ao seu tempo. E muitas das vezes estas questões, que às vezes são públicas, provavelmente podem ser, e não passam, de especulações. Por isso, nós, neste momento, estamos únicos e exclusivamente focados naquilo que é o nosso plantel, os nossos jogadores, tentar tirar o melhor proveito e partido deles, para poder fazê-los crescer e para crescermos enquanto equipa. E em relação ao mercado, a seu tempo, iremos abordá-lo. E acho que neste momento, não, tenho a certeza que neste momento o mais importante para nós é, sem dúvida, focarmos-nos no jogo do Braga. O jogo difícil, o jogo importante para nós. e as questões do mercado deixámos para depois, depois do jogo com o Braga, ainda temos o Natal, que graças a Deus não podemos passar da forma que queremos, mas que temos que desfrutar dele como sempre. E depois, em janeiro, ainda faltam alguns dias. Obrigado. 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 Obrigado.